Eu tenho vida Dos seus lamentos Eu conheço a tua voz Eu tenho visto você chorando, orando Buscando a espera de um milagre Mas o tempo é só um detalhe Eu estou te preparando O processo é doloroso, eu sei E só quem passa entende O valor de uma lágrima Derramada em meio à dor Teu silêncio, teu gemido Pra mim são como um grito E eu te entendo Meu filho Vai valer a pena Aquela lágrima que você derramou Aquele dia que de madrugada De joelho dobrado Você me buscou Eu estava lá Te ouvindo bem baixinho Ajoelhado ali no seu cantinho Vai valer a pena Quando eu fizer acontecer Tudo aquilo Que eu te prometi Aí você vai entender Todo o processo Que eu te trouxe aqui São marcas de batalhas Pra você Não se esquecer de mim Mas o tempo é só um detalhe Eu estou te preparando O processo é doloroso, eu sei E só quem passa entende O valor de uma lágrima Derramada em meio à dor Teu silêncio, teu gemido Pra mim são como um grito E eu te entendo Meu filho Vai valer a pena Aquela lágrima que você declamou Aquele dia que de madrugada De joelhos dobrados Você me clamou Eu estava lá Te ouvindo bem baixinho Ajoelhado ali no seu cantinho Vai valer a pena Quando eu fizer acontecer Tudo aquilo Que eu te prometi Aí você vai entender Todo o processo Que eu te trouxe aqui São marcas de batalhas Pra você Não se esquecer de mim São marcas de batalhas Pra você Não se esquecer de mim 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 Obrigado.